É isso mesmo que você leu no título, ele não está errado, nós já temos informações sobre os novos iPhones 13 e 13 Pro. Quer saber tudo o que vazou sobre esses novos aparelhos? Então vem comigo que eu te conto logo após a vinheta e ó, aqui é tudo iPhone 12, iPhone 12, 12 Pro, 312 Mini, 12 Comun. Tem muita coisa, tudo o que passou aqui no canal, inclusive, e terá mais vídeos sobre eles. Então já se inscreve aí, mas vamos lá, logo após a vinheta a gente fala sobre iPhone 13 e 13 Pro. Vai lembrar aqui pessoal que ainda falta muito tempo para o anúncio final desses produtos, então pode acabar mudando muita coisa. Então tipo, alguma coisa está confirmada agora, a Apple pode em maio, junho, falar assim, olha, vamos ter que desconfirmar isso porque não vai rolar. E aí em setembro, outubro, quando ocorreu o lançamento, acontece outra coisa que eu falei aqui que estava certo e agora está incerto. Vocês entenderam, é rumor, sabe que é rumor, tudo que a gente vai falar aqui é baseado em rumores. Começando então, vale lembrar aqui um assunto não necessariamente relacionado ao aparelho, mas sim ao seu lançamento. Por quê? Para quem não se lembra, a Apple teve vários problemas ao lançar a nova linha de iPhones 12, né? Quem não se lembra que a Apple lançou em outubro, né? O que foge do tradicional, acontece sempre em setembro. A Apple em 2020 lançou em outubro, ela até se pronunciou, falou, ó, esse ano vai ser outubro, né? Por quê? Porque sim, tem a situação toda que a gente está vivendo e tal. Mas esse ano vai ser em setembro e isso meio que já está confirmado de acordo com o portal Mac Otakara. Mas no caso do iPhone 13, segundo o analista Mintiku, um dos nomes mais confiáveis quando se trata de vazamentos sobre Apple, a empresa vai sim conseguir apresentar a nova geração dos iPhones 13 em setembro sem nenhum problema. Então setembro de 2021 teremos iPhones 13 e 13 Pro anunciados. Vendidos são outros 500, mas quem a gente vai ter anunciado a gente vai ter. E isso é curioso porque vai completar, não vai nem completar um ano dos iPhones 12, a gente vai ter uma nova geração. Tipo a Samsung que lançou o S20, S20 Plus, S20 Ultra em fevereiro de 2020 e agora em janeiro de 2021 já lançou os S21. Tipo, não deu nem um ano já lançaram a nova geração. Meio bizarro isso daí, né? Mas beleza, uma das principais novidades da nova geração deve ser a adoção da tecnologia ProMotion, que é basicamente a taxa de atualização de 120 Hz, coisa que nos iPhones Pro do ano passado, no caso a linha atual, os iPhones 12 Pro, 12 Pro Max, já era esperado, mas não, vai ficar aqui agora para os iPhones 13 Pro e 13 Pro Max, como eu já havia noticiado no meu último vídeo de rumor sobre os iPhones 12 e 12 Pro. Quem se lembra já está inscrito aqui no canal. Se você não sabia disso, não está inscrito, então se inscreva, abrita o sininho para sempre e nunca perder um vídeo novo, beleza? E é isso mesmo pessoal, esse recurso já era esperado na geração anterior, nos iPhones 12, mas aparentemente por falta de peças e também por dúvidas em relação à bateria, como é que ficaria a duração dela, a Apple preferiu deixar essa função de lado. Com isso, vemos que os iPhones 13 Mini e 13 Comum não contarão com tecnologia ProMotion, porque vai ficar um recurso exclusivo dos modelos Pro, até para conseguir sim diferenciar, visto que os iPhones 12 Comum e 12 Pro, por exemplo, mesmo tamanho de tela, mesma qualidade, tipo, não tem muita diferença, não vale muito a pena pegar o 13 Pro, a não ser que você queira muito uma câmera zoom. Tipo, fora isso, não vale hoje em dia. Falando nos modelos Pro, existe também a chance deles terem suporte à tecnologia Always On Display, igual acontece com diversos outros aparelhos Android por aí, inclusive acontece também com o Apple Watch Series 5 e Series 6, como é o meu caso aqui. Para quem não sabe, Always On Display traduzido para o português fica a tela sempre ligada, então a tela do iPhone nunca vai ficar apagada por completo, vai mostrar a hora ou alguma outra coisa. Tipo, aqui mostra a hora bem discretamente. Acho legal, mas também não é uma super novidade, visto que tem Android fazendo isso, sei lá, desde 2012, 2013. Mas, né, tudo é bem-vindo. Quer dizer, bem-vindo desde que a bateria continue indo bem, né? Porque esses modelos, desde 2019, a Apple tem mandado bem, né? Desde o iPhone Max, a Apple tem mandado super bem. Ainda sobre tela, a Samsung deve continuar sendo a principal fabricante das telas dos iPhones, por mais estranho que isso pareça. Tem gente que não sabe, mas a Samsung é uma das fabricantes junto da LG. Mas há rumores falando que junto da LG, agora a BOE pode também vir fazer parte desse time. E quanto mais empresas, melhor, porque daí consegue baratear o valor dessas telas e baratear, consequentemente, o valor dos próximos iPhones. E você tem uma pergunta, por que isso é importante, né? Bom, isso importa, e bastante, por que a Samsung, além de ser a maior, também é a melhor produtora de telas OLED. Eu até achava que era a LG, acho que pra televisão é, mas pra telas de celulares e tablets é a Samsung. Porém, tudo tem um custo. E a que cobra mais caro tem a melhor qualidade, que é a Samsung. Então, a Samsung fabrica mais telas pros iPhones, e os iPhones ficam mais caros justamente por que as peças são mais caras. Inclusive, alguns rumores falam que um dos motivos para o preço do iPhone 12 e ter subido de 699 dólares para 829, foi justamente essa tela de melhor qualidade e mais cara, junto, é claro, do suporte à conexão de rede 5G, que hoje em dia ninguém no Brasil consegue usar. Mas tudo bem. Na verdade, tem alguns centrinhos ali que pegam, mas a gente sabe que ainda não é uma realidade, né? É mais pro futuro, pra você estar preparado, pra daqui a um, dois anos, tá filé. Então, assim, com outras fabricantes ajudando, LG, B.O.I., nesse sentido de telas pode significar uma possível redução de preços. Então, embora eu duvide muito que a Apple vá baixar os preços, porque é Apple, né, velho? Apple é Apple. Tipo, não tem Apple no sentido bom, tipo, mano, Apple é Apple. E tem Apple no sentido de negativo, tipo, mano, Apple é Apple. Eles não vão fazer isso, né? Mas é aquilo lá, né? Tomara que mude, né? Tomara que consigam abaixar o preço, porque tá difícil. E agora vamos comentar um pouquinho sobre o design. Se você espera mudanças nesse quesito, vai ficar um pouco desapontado, pois realmente serão pouquíssimas mudanças. Vai ser mais do mesmo, porque o time que tá ganhando não se mexe. Eu tenho aqui um iPhone, vamos lá. Esse aqui, ó, é o iPhone Mini. Um dos destaques aqui, no caso, iPhone 13 Mini, 13, 13 comum, enfim, será a redução do notch, que é esse entalhe aqui, ó, para abrigar a câmera selfie e os sensores também do desbloqueio facial 3D da Apple, o Face ID. O que vai acontecer com esse entalhe aqui? Vai ficar um pouquinho menor, parecendo bastante aí outros Androids, como o caso o OnePlus 6 e também o Zenfone 5 da ASUS. Não vai ser uma mudança drástica, como um furo direto na tela ou um notchzinho em gota, não. Vai ser um notch, até para o iPhone conseguir ter essa identidade visual aqui, né? Porque quando a Apple quer colocar um mini logo do iPhone, ela só faz esse desenho aqui. Então, esse bigodinho aqui é meio que característico. Vai ser um pouquinho menor, um pouquinho reduzido. Finalmente, mas nada assim, uau, agora sim. Não, acho até, inclusive, que a Apple nem vai citar esse, porque ainda permanecer com isso, embora seja, na minha opinião, algo de identidade visual e não limitação técnica, é meio que vergonhoso também para a marca se vangloriar, que diminuíram, que os sensores, blá, blá, blá. Acho que não. Falando nisso, dos sensores, a tecnologia, infelizmente, não deve evoluir. Então, a gente não vai ver ele mais rápido. Tudo bem, o quesito velocidade não é um problema, mas a gente não vai ver a capacidade de desbloquear com máscaras, por exemplo, que é o grande erro dos iPhones, porque agora na pandemia todo mundo viu isso daí. Muita pouca gente consegue desbloquear com máscara. Eu, por exemplo, não consigo. Então, a gente vai acabar tendo que colocar o código ali quando está de máscara e a gente não sabe quando a gente vai parar de usar essa máscara, né? Agora, sobre a parte traseira, no caso, sobre o módulo das câmeras, agora sim, os iPhones 12 comum e 12 mini, como é o meu caso, vão permanecer com duas câmeras normal, então, uma câmera principal e outra câmera ultra grande-angular, beleza, acho ótima, mas terá a adição do sensor LiDAR. Sim, o sensor LiDAR estará presente mesmo nos modelos comum e mini, então isso vai ficar da hora. Confesso que eu tive a oportunidade de usar o sensor LiDAR, não foi algo assim... Na verdade, eu não usei muito essa parada, nem usei, tipo, só mesmo para gravar os vídeos e tal, no meu dia a dia não faz falta nenhuma, mas é melhor, tá do que não tá, né? Além disso tudo, os telefones podem ficar um pouco mais grossos, porque assim, a Apple finalmente vai colocar mais bateria, será? Possivelmente sim, porque vai ficar mais grosso. Então, claro, não vai ficar desse tamanho, vai ficar um pouquinho, coisa milímetros, tipo 0.2 milímetros, coisa pouca, assim, mas vai ser mais bateria, então vai ser um fator positivo, bateria assim de bem-vinda. Para fechar, rumores falam que a Apple vai voltar a oferecer o botão Touch ID, começando já no iPhone 3, não se sabe se vai ser todos os modelos, ou somente para os modelos Pro, mas sabe que a Apple tem interesse em colocar o Touch ID de volta. Eu falei botão, mas na verdade será o Touch ID, a tecnologia, porque muito se fala de ser direto na tela, ou mesmo pode ser o botão aqui, ó, físico, né, na lateral, assim como já acontece em outros aparelhos. Eu tenho aqui um da Samsung, tem o desbloqueio facial, beleza, mas também tem o desbloqueio aqui na digital, então encosta o dedo aqui, já desbloqueia, isso é ótimo, então não vai ser uma novidade, tipo, que a Apple vai se vangloriar, porque já existe no mercado há muito, muito, muito tempo, inclusive quando a Apple lançou esse sistema de desbloqueio, já existia da Samsung com o íris, ou mesmo do Android, embora não tenha a mesma segurança, mas já existia, junto, é claro, com o leitor biométrico dessas outras empresas. E esses foram os rumores do dia, do iPhone 13, por enquanto essas são as informações que nós temos, tecnologia ProMotion para os modelos Pro, sensor LiDAR nos modelos comum e 12 mini, talvez o Touch ID direto na tela, aumento de bateria, e só preço mais reduzido, talvez o preço mais reduzido, mas, talvez, até que lá, talvez. As fontes usadas para esse vídeo também estão na descrição, caso você queira ver mais sobre isso daí, mas eu convido você a se inscrever aqui no canal, porque tem bastante conteúdo relacionado a iPhone, a Homemode, a gente fala sobre isso durante o ano todo, então se inscreve, habilita o sininho, e aproveita, é claro, para me seguir nas redes sociais, arroba Matheus Kays em todas elas, eu te espero por lá, eu sou Matheus Kays e estou ficando aqui. Até mais, pessoal, tchau, tchau!